Fala, camada, aqui é o Draw e tamo de volta com o Feed and Grow Fish Que no último episódio a gente parou com a Carpe A Carpe que infelizmente faleceu, né? E aí terminamos com 35 moedinhas pra comprar o próximo peixe Agora nós temos dois peixes que dá pra comprar Que é o Xander, que custa 25 E o Aroana, que também custa 25, ó Então eu vou escolher primeiro esse Xander aqui Bora ver o que a gente consegue caçar com ele E aí depois que a gente conseguir 25 moedinhas pra trocar pro Aroana A gente já troca porque eu tô querendo experimentar todos os peixes, né? Aí com a Aroana a gente junta 40 moedinhas pra comprar o Alligator E assim vai indo Daqui a pouco a gente chega no Catfish Catfish é gigante, mano É ele que manda aqui no pântano Então vamos lá, deixa eu pegar aqui já o Xander Vou dar play, certo, nasci Ih, mano, mas pera aí que eu tô me achando meio pequenininho, hein? Esse Xander aqui não é tão grande que eu não pensava, não Mas vamos comer Ai, calma Tem peixe maior que eu já ali E o pior é que eu não sei quais peixes que comem o Xander, mano Então o negócio tá meio complicado pra gente, né? Ó Esse aqui é um Xander? É um Xander, tá? Ui, come, come Opa Não, eu não consegui levar a comida dele Poxa, maldade isso, cara Olha esse peixe que tá morto, né? Ó, ó Comi Caramba, ó Peguei a comida de alguém aqui, mano Não sei se foi o meu parente que matou Mas eu consegui Ih, tá tendo briga Ó, vou sair daqui de perto Ó, estão se matando Ô, ele matou muito fácil Caramba, ele é forte, hein? Deixa eu ver aqui Eu vou pegar esse aqui pra mim, então Ah, meu Eu tenho medo desses bichos Que eles vendem muito, mano Vem um monte de uma vez E a gente não consegue escapar E acaba Ai, um peixe grandão ali Calma, calma Se esconde Calma, calma Fica tranquilo Fica tranquilo Nada aconteceu Ninguém viu nada Vamos dar um pouquinho mais pra cá, ó Mano Fiquei uns dias sem jogar isso daqui Ih, já perdi Ah, pronto Ai, não Meu Deus Eu até pulei pra fora da água, mano Calma aí, calma Não me seguiu não, né? Não me seguiu não Meu Deus do céu O que é isso? Ah, é um carpe É um carpe Calma Eu tenho que sair daqui, mano Pelo que ele peixe ali é grandão Ô, ele passando ali, ó Meu Deus do céu O bicho O bicho tá atrás de mim Vai comendo Vai comendo Olha, esse aqui é parente É outro Xander Bora dar pra cá Bora dar pra cá Esse daqui também Calma Eu posso vacilar aqui, mano Porque a gente tem que ter pelo menos 25 moedinhas Senão a gente não consegue comprar de volta Pelo menos o Xander, né? Ou o Aruana Olha Esse bicho passando aqui, ó Eu consigo engolir ele de vez Olha aqui o Sirigueijo Matou o Sirigueijo Mota o Sirigueijo Eita, esse Sirigueijo que tá mais forte que os outros, hein? Ah, mas eu tenho muita vida, mano Já era Sirigueijo Eu sinto muito Tu vai morrer Morreu Morreu, ó Calma Ah, eu vou tentar fazer uma coisa Que um dos inscritos falou Que quando a gente leva o corpo lá pra cima Ela se quebra sozinho Ah, mas não tá dando não Tá muito pesado esse bicho, mano É, não vai dar pra testar com esse aqui, não Tá pesado demais pro meu gosto Meu Deus O bicho arrancou o coro do nosso peixe todinho Ah, tá voltando, ó Tá regenerando já o A pele do nosso peixinho Coitado Ó, ó O bicho querendo comer um Filhotinho querendo comer um peixão Mas o filhotinho é louco, é? Querendo comer um peixão Não querendo comer um caranguejo Vem aqui, filhotinho Oi Come O bicho é rápido Vem cá, cara O peixão amorelo rápido pra caramba, mano Oi Eu não consigo pegar, não Oi Oi, eu sou ruim Ai, consegui 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 comer Comer mais um Vamos vir pra cá agora Ó, pegar esse peixinho de carne aqui também Que eu não sei quem foi que deixou aqui Mas se deixaram aqui É porque é pra gente comer, né? Esse presente Deixa esse É o Aroana, mano É o Aroana Meio um susto Olha aqui um girinho passando Ixi O que é aquilo? É um zander? É um zander Opa Come, come, come É comida do zander Ó, come É comida do zander Caramba, que tá cheio de carne, mano Quem foi que deixou essa carne aqui, hein? Essa carne é pra mim Toda pra mim Muito obrigado, viu, zander Esse zander ali é gente boa, cara Olha, tô vendo sangue ali na frente, hein? Opa Que isso? Eu consigo caçar esse aqui? Ah, é o aquele verdinho Eu consigo Eu acho que eu consigo Eita, caramba Dei onze de dano nele, mano Ó, já morreu Meu Deus do céu A gente deu muito dano nesse bicho Ainda passou de level Ó, passamos de level Outro e outro aqui Ai, não Eu errei Volta Volta aqui, cara Ai, deixa eu só te fazer um carinho Ui Caramba, só uma mordida Uma mordida Eu matei o bicho, mano Aí, mais um Beleza Onde estamos com vinte moedinhas já Tá quase na hora, mano Quase na hora A gente pegar o aroana O aroana pra comer Então vem mais peixes E comprar o próximo Ó, esse aqui Eu consegui engolir ele inteiro? Eu acho que não Tô apertando pra engolir Não, tá engolindo não Eu acho que tem que matar mesmo Calma Vem com Vem aqui, mano Deixa eu te demorar logo Aí, ó Deu Ele deixou, viu Ele escutou que era pra eu demorar ele Ó, sai perto de mim Eu vou morder o aroana O aroana tá fugindo É o aroana aqui, mano Cadê? Sumiu Sumiu O bicho é muito ligeiro, cara Ligeiro, mano Ó, ó Ih, tô o peixão passando ali Que ele queria me matar naquela hora Ó, mano Eu acho que eu vou pegar esse aqui, hein Não, eu vou pegar esse aqui mesmo Volta aqui Meu Deus Eu erro muito, mano Nesse jogo Eu erro demais Ó Tu vai ficar brincando aqui perto de mim? É Eu te pego, mano Tá vacilando? Ó o tanto de mordida aqui Que eu podia ter tirado, ó Olha, olha Eu tenho medo da família dele, né Dele A família dele é muito grande Ó, pegamos mais um Esse aqui é bom que Uma mordida ele mata essa laranjinha Já dá pra encher bastante Ô, meu Deus Oi Tá um casalando Coitadinho Tá um casalando Eu já falei, mano Coitado Vocês vão ter um bebê, mano Ó Ó, tem outro aqui Caramba, que tem muito peixinho laranja Peraí que tem uma coisa aqui Ah, outro peixinho laranja Vem cá Ó, já foi E já juntamos, ó Já juntamos os cinco moedas, mano Eu vou tentar juntar mais, né Antes de trocar pro Arona Eu vou tentar juntar mais moedas Ó aqui o Carp Morde Morde todo mundo Ó, ele tá comendo um monte de coisa, ó Ó Tô comendo a comida do Carp O Carp vacilou Deixa a comida dele aqui Eu comi tudo A gente tá comendo bem pra caramba, hein Oi Caramba O Carp A defesa dele é muito Muito alta, mano Ai, mano Pera, eu quero comer esses aqui, ó O Carp fica me deixando tonto Ó, aí Pegamos mais um Vem cá Oi Vem cá Ai, vem aqui, mano Ai, peguei Eu sou muito errante, mano Muito errante Ó, tá comendo alguma coisa aqui Ai, tá comendo aquelas pedrinhas do chão E os outros peixinhos estão aproveitando pra comer junto com ele, ó Parece que ele é meio que amigo da vizinhança, né, mano Hoje que tá sangrando Eu acertei ele Caramba Toma Poxa Não fica parado, cara Pra eu te devorar logo Eita, um peixe grande aqui Tá matando todo mundo lá, mano Deixa eu sair daqui Tu é duro Eu queria um dos peixes maiores Eu acredito que você é o terceiro maior peixe aqui da região Aquele ali, mano Ó, essa partezinha aqui Eu acho que eu nunca vi, não, hein Ah, não Já vi sim A parte que tem a latinha, ó A latinha com os pneus Tudo poluído aqui, mano Tudo poluído Deixando minha casa feia Ai, o peixe cobra Não, 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 não Não, não Soi, soi Nojento Não, mano Ah, mano O bicho já matou a gente A gente só conseguiu pegar uma piranha detonando o peixe tetra, coitado Matou Ó, mas bora lá Vou pegar o próximo Não, eu não acredito Eu apertei espaço Eu renasci com o Zander, mano Era pra ter nascido com outro Eu esqueci que o espaço faz É, não sei de novo Ai, caranguejo Vem logo aqui, vem Já era pra ti Vai morrer? Vai morrer Puxei meu bucho Que agora eu vou ter que juntar de novo dinheiro pra comprar o Aruana Pelo amor de Deus, mano O que que aconteceu, cara? Ó, já estamos com 18 moedas, hein Ó, já peguei um aqui Beleza, 19 Ó, outro Peguei Mais um Mas não mudou nada ali Tá com 19 ainda Tem bastante tetra É fácil pra pegar dinheiro assim, mano Ó, ó, ó 20 já 20 moedinhas Vai, vai Vai que tá quase, mano Aqui tem dois Meu Deus, como é que eu errei isso? Eu não acredito, mano Como é que eu errei isso? Ah, meu extremo acabou agora Olha aqui Peguei Peguei dois pedacinhos Ui, 22 22 moedas Vai, a gente tem que garantir, mano Porque senão a gente pode morrer de novo Aí lascou Vai, caranguejo Morre Ó, morreu Caramba, na hora que eu falei Morre Ele decidiu morrer Ó, tá vindo outro ali, ó O caranguejo louco Tão ali, mano Tá doidão, tá doidão Ó, não sai pra cima de mim não, cara Ah, ele tá catando as coisinhas, ó Aquelas bolinhas que tem um monte de camarão dentro Ó, o meu parente aqui comendo Sai, meu Não Ele comeu já Poxa, ele comeu muito rápido Ó, o sapo O sapo cururu Peguei Peguei o sapo, mano Peguei o sapo 24 moedas 24 moedas Falta só uma É tu mesmo Não, não Volta aqui, volta aqui Volta só pra eu garantir antes que Não, não Ó, ele é meu parente Desculpa, cara Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, por favor Me perdoa Mas foi embora Não, eu não quero devorar meu parente, não, mano Coitadinho Ele me mordeu sem querer Aí eu mordei ele de volta Coitado Ó, ó, ó Pega isso Pega Não, não Acabou de termina no último segundo Vem Tom Morre Ó, comi Sai, sai, sai Sai Vinte e cinco Ai, tá vindo todo mundo Ai, ai, ai Sai Antes de matar eu mato vocês Vem Vem, quem é o próximo Quem é o próximo É tu Vem Oi Um morte tentando Oi, que isso Tô tocando em busca de terror Oi Não, 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 não Toma Ó, bateu Mateu Mata, mata, mata Mata, mata Ai, meu Deus Caramba, vamos ver Todo mundo em cima de mim, cara Eu tô todo contra o exército Vai morrer também Não mandei me morder Ó, a gente tá com vinte e nove voedas Aí sim Aí sim, mano Então também Ó, é da família daqueles caras que me bateram Fui aqui Cadê? Sumiu Ó, tá aqui Oi Oi, não Oi Oi, não, mano Essa mina acaba muito ligeiro Tá, eu não quero mais brigar com vocês, não Só daqui a pouco Deixa eu tentar comer outros peixes por enquanto Oi, um peixe de cobra aqui Oi Tá me seguindo? Não, mano Não me mata de novo, não Agora que eu tô com vinte e nove moedas Eita, outro fugindo aqui também, ó Ui, tá todo mundo atacando alguma coisa aqui, mano É o caranguejo Caramba Eles detonaram com o caranguejo aqui O bicho já teve nem tempo de raça, gente, mano Ó Eu não vou atacar eles não Porque eles tão num bando muito grande ali Melhor não Eita Ui Meu Deus do céu, o tamanho O tamanho daquilo Ainda bem que ele não veio atrás de mim Junto aqui Ficar escondido A melhor parte do death net é que não tem aquele estômago pra matar a gente, né A gente não morre de fome Eita, mano, tô sentindo uma zoada aqui em cima Aí como a gente não morre de fome A gente pode ficar escondidinho aqui um tempão Até o perigo passar Ai Eita, toda hora que eu escuto uma zoada eu me assusto Ó, tem um peixe aqui embaixo, hein Ixi, é carpa Já estão em três Ó Ai Me deu choque Não dá pra matar esse bicho não, mano Esse bicho não morre pra ninguém Ó Ó Agora deu Ah, não Eu fico tanto toda hora É muito ruim Ai, caça Caça, carpe Caça, carpe Vai morrer Vai morrer É um negócio que ela tem muita vida, mano Muita vida mesmo E de vez em quando eu dou um dano baixo De vez em quando eu dou onze De vez em quando eu dou três Toda hora eu mudo o dano que eu dou Deu onze Matou Matamos o carpe Matamos, mano Conseguimos matar o gordão O gordão O gordão Ou virou um pedaço de carne mesmo Tá vendo Os inscritos estavam certos, mano Muito obrigado pela dica, ó Virou pra escaneir rapidinho Pra eu ficar mordendo E deu muito XP, mano Muito dinheiro também Então eu vou caçar só esses aqui agora Tu é doido, né Vou caçar e levar lá pra cima Pra poder virar Virar aquela carnisona grandona Vem Eu vou caçar mais isso aqui E aí já que a gente já tá com bastante dinheirinho ali, mano Eu vou tentar caçar um maior ainda Ai, quebra Ah, não Esqueci Ah, quebrou aqui Ah, mas também vira o mesmo pedaço, ó Eu precisava virar um pedaço Porque eu tinha levado lá pra cima Mas dá no mesmo Ah, mas mesmo assim é muito boa a dica Muito boa a dica de levar lá pra cima Quebrar rapidão Ó, agora a gente tem 51 de dinheiro Olha esse grandão aqui Ah, não, era parente meu, quer ver? É, igualzinho, ó É da minha família, mano É meu primo Mas já já não vai ser mais, hein Já já eu vou estar com outro peixe Eu vou te caçar, cara Olha que o aroaca Vou tentar caçar o aroaca Vem Calma Ô, o peixe que me matou Calma Ai Toma Toma Ai, tu não cai Ah, não Mano, matou Me matou, mano Ó, agora bora com a aroana, mano Apesar de que eu já tenho dinheiro pra comprar o alligator, né Mas eu quero testar o aroana também Então bora com ele aqui que a gente gastando 25 Sobra 26 Aí falta o QK14 pra gente comprar o alligator Então acho que é de boa, mano Eu acho Bora lá Bora começar aqui Opa, ó Nasci E nasci perto de outro aroana já O aroana é bem bonito, né, mano Olha isso, como é bonitão Azulzão, ó Ainda tem um brilho ali diferente Muito massa ele Opa, tem gente comendo alguma coisa aqui em cima Ó Ixi, tem muito desse peixe, mano Olha o tanto Tu é doido, né Não tem com esses bichos, não Tem muito junto Se eu morder um desse ali Olha quanto tem, mano Tem uns 11, eu acho Sei lá Como é dizendo se eu morder um Já era, meu irmão Vem todo mundo Ó, calma aí Tô só de passagem Ó, até o bichinho nadando é bonito, mano Ó, caramba Ele é muito bonito Eu gostei muito desse peixe aqui Ó, a Cap Mas eu acho que eu não mato a Cap ainda não A gente tá Leva muito baixo ainda Leva um Aquele outro lá O Zander Porque já tava um Leva um pouquinho mais alto Oxi, eu só dei isso de dano Olha Um de dano, mano Tem um polê especial, é Ele dá um de dano E o bicho fica envenenado Seria mais se fosse isso, né Ó, vai Ó Vai morrer Caramba, ele é muito fraco, mano Tô arrependido já que eu pego ele É muito fraquinho, cara Meu Deus Ah, vai Não, não, não Não, não Por favor, para com isso Fora, meu filho Para com isso Eu não tenho mais moedas Não Não, não Olha o caranguejo ali Poxa Ah, não, mano Eu não vou com Ele é muito bonito Eu gostei muito dele Sinceramente É um peixe muito bom Não, quer saber Eu vou com ele de novo Eu vou com ele de novo Eu não ia com ele de novo, não Porque eu achei ele muito fraquinho Mas A gente disse que Um de cada vez Então é com ele mesmo O negócio é que a gente vai ter que pegar 40 moedas com ele, né, mano Esse que é a parte difícil Ai, ai Piranha Me atacando Tá doido Tá doido Meu Deus Eu não consigo virar com ele Ele é muito difícil de virar Ih, mano Esse peixe aqui Ele é um pouquinho mais fraquinho Em alguns termos, né Ai Outra piranha Ai, corre Corre que a piranha está vindo Eu vou escorrer no balde Ai Ai Ó Se vier o morto Se vier o morto Ih, eu estou pegando Um bicho ali, ó Calma, piranha Não tenho nada a ver com vocês Uh, mas ele engole Esse aqui inteirinho Então é isso Eu acho que ele consegue engolir Mais fácil que o outro Ó Peguei mais um Ai, é bom demais, mano Eu consigo engolir Sem nem morder Tá vendo, bichinho Até que é bom, cara Eu tava falando que ele era ruim Já pegamos cinco mortinhos Sai daqui, meu Vai, meu Ó Peguei Agora é meu Se lascaram Esse aqui Isso aqui a gente consegue comer Deixa eu ver Consegue não Consegue não É muito grandona Ó E essa outra pequenininha aqui Opa Consegue não Consegue não Vou desistir Ó Dois XP Não é que eu peguei isso Devo ter comido o camarão Sem nem ver Sai, cara Pelo amor de Deus Eu não consigo pegar o bicho Ó O que que tá malhando? Passa Isso Vai te embora mesmo Te embora aqui Antes que eu te morda Tô mordida nela Fica me encarando, cara Bicha Bicha zangada ali Ó Sai Opa Comi É meu É meu Sai fora Sai fora Porque eu te engulo também Ai, o peixão ali Ui, ui Tá vindo atrás de mim Sai, sai Corre Ui, o que que é isso? Tem outro peixe aqui embaixo Mano Tá querendo me caçar também? Pelo amor de Deus Tá todo mundo tentando me matar Mano Se eu morrer Eu tô lascado Vou pegar esse peixe aqui Ai Sai, sai Isso Ele ficou tonto Eu deixei ele tonto Muito massa Mano Ai, o peixe está atrás de mim Meu Deus Que susto Ah não, mano Eu nunca mais joguei esse jogo não, cara Eu tô todo mundo me assusto Isso Mata ele Mata ele que eu vou comer Na hora que tu quebrar ele Ó Tu tá quebrando Tá comendo Oi, o que eu comi Comi Pelo menos esse pedacinho eu peguei Ó Essa piranha tá gordinha, mano Gordinha pra caramba Ela Já temos oito moedinhas, mano Ô Fiz uma zoada estranha aqui perto de mim Será que aqui embaixo Tô vendo sangue? Ó Tô tendo sangue mesmo Tá, tá matando caranguejo Oi Ó Não me morde não, cara Oi, tá comendo já Oi Comi Comi de novo É meu É meu Me dá que é meu Olha, ela saiu correndo Vou ficar com caranguejo pra mim Aí é bom demais Oi Tô tendo uma zoada estranha aqui em cima, mano Uma zoada meio alta Tô até com medo de olhar Ai, ai Ai, que susto Sai Sai que esse caranguejo é meu É uma carpet Então não vou meu caranguejo Ó Quebrei Comi Viu como era meu Sai fora, cara Então pelo que eu vi O poder do nosso Do nosso peixe Então pelo que eu vi O poder do Arakawa Não sei nem se é esse o nome dele mais Mas o poder do Arakawa É deixar o bicho tonto Que nem a Carpe, né Ele tem pouco dano E muita defesa O que é bom pra fugir, mano Porque se vem um peixão Grandão no meu modelo E fica tonto lá Que nem aquele ficou E a gente tira pra fora Ainda bem, mano Ô, cara E eu não vi dano do bichinho, mano É um bichinho forte pra caramba Ó Tem muita carne aqui Comeram tudo Antes de eu chegar Eu como esse peixe aqui, será? Ele tá morto? Eu acho que esse peixe aqui tá morto, hein Eu vou levar lá pra cima Ó Ó E não é que tava mesmo? Vai, vai Só levar esse aqui pra cima Não vira não? Vira não, ó Ah, mano Eita, tem um peixe Um peixe gato ali Ô, o catfish Come, come, come Come, come, come Come, come, come Cara, caramba Ó, o oracal Que coitadinho Tá sendo detonado, mano Ó, eu vou comer esse peixe aqui Não tem ninguém comendo Vou pegar pra mim Ô, catfish Oi, aí Comi Comi Sai Comer o oracal Vou comer o oracal também Dá um pedaço 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 Opa, opa Agora sai fora Que o catfish Tá aqui muito perto Eu tô arriscando minha vida Mas eu consegui 25 metinhas já, mano Ai É doido não Ficar perto daquele catfish Não, mano Aquele catfish Ele me deu uma mordida Ô, eu comi a piranha Vem aqui, piranha Vem aqui Ó, eu comi outra Tá vendo? O mundo dá voltas, hein Parece que agora Ah, isso aqui Eu não consigo comer, não Tá Vocês eu vou Será que eu vou deixar as ilhas? Deixa eu ver se tem mais piranha por aqui Depois que eu vi aquele aracal Lá sendo detonado Pelas piranhas, meu irmão Eu não tô muito afim de atacar elas, não Tu é doido, né? Eu vou comer só as que eu consigo engolir de vez Tipo essa aqui, ó Essa aqui deu pra engolir de uma vez só Vamos ver se tem outra Ah, essa aqui eu acho que também dá, hein Vem aqui Vem cá Ó, tá fugindo Nunca vou a estamina Tá, eu não vou pra ali não Que é pra ali que é a casa do catfish Ó, outra aqui, ó Comi Opa, o bicho tá cada vez maior, mano Será que eu consigo engolir essa carpa também? Eu não vou atacar ela, não Eu vou atacar Vai Ó, ela deixa tanto Tem o mesmo poder que eu É melhor deixar pra matar com aquele outro mesmo Ó o caranguejo Come caranguejo Come que caranguejo também dá energia Vai Vai caranguejo Caramba, o caranguejo tá dando mais dano que eu, mano Ainda bem que eu tenho mais defesa E mais vida também Como morre Não vai morrer Não vai morrer não, mano Ui Morreu Ui, eu acho que morreu Tu é duro Caranguejo forte pra caramba Caramba, olha o que ele fez comigo Ele arrancou a minha cara, mano Eu tô sem cara agora Mano, que caranguejo forte, cara Já tamo com 30 moedinhas, mano 30 moedinhas Só mais 10 e a gente pega o aliqueta Aí eu vou ficar feliz demais Ó, me dá Ó, comi piranha Eu comi teu peixe Ó, tá zangado Tá mordendo ali, ó Ai, ai, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não vou permitir isso Eu vou me esconder Aí, cadê? Tá pra ali, mano Tá pra ali Ele ficou tonto Ainda bem que ele ficou tonto, cara Aí, tá vendo? A vantagem do aracal é essa Ó, tem um peixe passando ali Que eu acho que é um zander Com o zander eu acho que dá pra lutar Mas eu não Por enquanto eu não vou arriscar, não Ó, isso aqui é um peixinho Eu comi Trinta e dois Vai, só mais um pouquinho, mano Só mais um pouquinho Pra gente pegar o aliqueta Pelo amor de Deus Oi Deixa ele Vou pegar esse aqui Um teto aqui, outro teto Vem cá, teto Ai, 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 ai Ai, ai, ai Porra, volta Volta, tem dois E um peixão lá, mano Só seis moedinhas, mano Pelo amor de Deus Eu preciso pegar seis moedas Só um pouquinho Aguenta, aguenta Só um pouquinho Ó Pegamos mais uma Aqui tá tendo uma briga doida Ai Ele me mata Não, não, não Tem outra coisa vindo ali Ui, alô, alô Passando lá Tá vendo? É bem que eu saí Ui, teto Olha, olha, olha O tamanho daquilo Tá louco? Vamos pra cá Vamos pra cá Ó, ó, ó Ó, comi o teto Trinta e cinco Tu mesmo, caranguejo Eu sinto muito Vai ser tu mesmo, cara Vem cá Vem, caranguejo Se entrega, caranguejo Pelo amor de Deus Vai, vai Falta por que moeda? Vai Tá quebrando a casca dele ali Morri Tá quebrando a casca do bichinho Opa Calma que eu escutei coisa aqui Epa, epa, epa Ai, o bicho tá muito pesado Vai, 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 nada pra cima Nada pra cima Que aí quebra mais fácil Ó, ó Uma belezura, mano Eu ainda passei muito de level Level quatro Trinta e sete moedinhas Aí, faltou só mais três, ó Três moedinhas pra gente pegar Olha, liguei Ô, sapinho Opa Já era Suguei Suguei o sapo ali dentro do bicho Ô, 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 ô Vou roubar a comida aqui do caranguejo Tem um peixe passando pra cá Ah, um aracá, ó É parente É parente Pode ficar tranquilo, mano Não vou te pegar, não Eu não gosto de pegar os peixes parentes Ô Não fez o pan Ih Ih Será que eu não consigo? Ah, agora fez o pan Agora fez Eu tava pensando que eu tava grande demais Com o meu level E aí ele não queria mais me devorar Mas eu pensei errado Ó, ó, tetra Tetra, tetra Ó, não deu moeda, mano Não deu moedinha pra gente esse tetra aqui Eu acho que se a gente matar um caranguejo Já dá os pontos certinhos, mano Eu acho Aqui, ó, aqui, ó Olha, é tu mesmo, caranguejinho Eu sinto muito, mano Mas você vai pra dentro do bicho Dentro do bicho Calma Segura Aguenta, aguenta Olha, batei Vou quebrar ele aqui dentro mesmo Será que vai demorar muito? Ih, eu acho que demora muito, hein, caranguejo Olha, não Quebrou Conseguimos, cambada Conseguimos, ó Quarenta moedinhas Quarenta moedinhas Dá pra comprar agora O Alligator O Alligator Não dá pra comprar É, sei lá Mas dá pra comprar O Alligator, mano Dá pra comprar o Alligator Agora Aí com o Alligator Eu acho que a gente consegue fazer o caos aqui, hein Agora que a gente já conseguiu Deixa eu atacar um bicho grande Ó, o Alligator passando aqui, ó Vou atacar o Alligator Toma Toma, Alligator Caramba, eu tô de dano É brincadeira, Alligator Me solta Me solta, Alligator Ficou tonto Ficou tonto Ficou tonto Ficou tonto Fugir Fugir, ó Eita, mano Alligator é forte, hein É um Aracal passando aqui Cadê aquele lance que matou a gentida agora? Eu queria achar ele Olha o pedaço de carne aqui, ó Dando sopa, mano Vou comer ela Não tem dono é minha Se não tem dono Agora é da gente Ó, quebrou Ó, tantão Ui, ui Ui, cinquenta e uma moedas Ó, aí sim, hein Aí a gente tá conseguindo juntar bem Mas eu quero caçar um peixe grande Ó, eita aqui Tô Eita aqui também Mas foi, tá Meu Deus Ele morde muito rápido Sai, 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 sai Sai, sai Meu, tá de mim Ó, não, mano Mano Esse peixe ali Ele dá muito dano E ele morde muito mais rápido Que o Alligator Mano Não tem como competir com aquilo ali, não Tu é doido, né Mas, cabelo Nós conseguimos a moedinha Um pouco pra Alligator Conseguimos até um pouco mais Tem cinquenta e uma moedinhas agora Então, no próximo vídeo A gente pega o Alligator E já tenta juntar mais moedas Que a gente tá quase chegando no Catfish Falta só mais um pouquinho E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, mano Comenta o que achou do vídeo Dá uma mordida nesse like Se não for, se inscreve Pra mais vídeos com dinossauro Com peixe Com leão E tudo mais Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus Um beijo E... Tchau 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 Tchau